Música Música Rapaz, Joelinho em cabeça, Joelinho em cabeça, Joelinho em cabeça Música Música Coutinho pra caramba Que é isso aí, irmão? Música 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 E aí, meu parceiro Tocha? E aí, meu sonobore? Olha o castamba! Música E o Tocha, 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 a coisa que estão chegando O Tocha chegou E as meninas querem dançar Caçamba chegou E as meninas querem dançar Prepara meninas que o passinho é novo envolvente Pode se jogar Prepara novinha que o passinho é novo envolvente Pode se jogar Música Música E lá no bairro é isso, naquela parte Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Joelhinho, 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 cabeça, joelhinho Desce com a mão na cabeça Ta ligado? Quando embalagem é batida O tocha chegou e as meninas querem dançar Que a samba chegou e as meninas querem dançar Prepara meninas que o passinho é novo envolvente, pode se jogar Prepara o novinho que o passinho é novo envolvente, pode se jogar Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, desca a mão na cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho, desca a mão na cabeça Joelhinho, joelhinho, cabeça, joelhinho, desca a mão na cabeça Joelhinho, joelhinho, cabeça, joelhinho, desca a mão na cabeça Ela solta o pancadão e a menina vai no chão É quebrando o corpozão, ela é a tentação Tá divertido, gostinho, os cara vendo tudinho Desce, sobe no paciente, devagar, devagarinho E lá não vai, é isso mesmo que ela faz Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça, joelhinho Desce até a mão na cabeça Cabeça, 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 cabeça Oi gente, sou o Emerson Nugore, vocalista da banda Caçamba Tô aqui pra dizer pra vocês se esse clipe foi apenas uma brincadeira Que as armas utilizadas são armas de brinquedos, são réplicas E são contra a qualquer tipo de violência e uso de arma de fogo Então diga não a violência e vem dançar com a gente Olha o Caçamba!